Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, vim fazer um videozinho de comprinhas que eu comprei pra Heloisa esse mês de fevereiro. Eu comprei essa Hugs, Turma da Mônica Veste Fácil, e paguei R$ 22,18. Eu comprei a Panther Supercell, que ela já tá aberta porque eu já utilizei, e eu paguei R$ 26,00 nessa fralda. Eu comprei a Pampers Pants, tamanho G, vem 16 fraldas, e paguei R$ 29,90. Comprei a Pampers Premium Care, também tá aberta, que eu já tô usando, e Extra G, que tem 16 fraldas também, e paguei R$ 29,90. Então, comprei esse lenço umedecido da Hugs, Turma da Mônica, com 48 toalhas, e paguei R$ 8,99. Comprei o Ninho Fase 1 pra Heloisa, ó, eu tô usando ele durante o dia, e paguei R$ 15,59. E comprei o Neslac Comfort, pela internet, eu comprei 15 latas de 800 gramas, pelo site da Drogazil, www.drogazil.com.br. O frete tá grátis, pelo menos aqui pro meu estado tá grátis, não sei se pro resto do Brasil também. E eu comprei 15 latas por R$ 28,99, e deu R$ 400 e pouquinho. Foi R$ 28,90, R$ 28,99. Então, super valeu a pena, porque aqui onde eu tô morando, que eu não tô mais morando em Cuiabá, uma lata dessa de leite tá R$ 50,00, então super valeu a pena comprar pela internet. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um super beijo pra vocês, e tchau, tchau! Tchau, tchau!